Coelho porra, é o trem! Me pica! Caralho eu não tenho vídeo, eu não trabalho é porra, porra Aqui na cidade, na cidade, na cidade Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da tua mulher descobrir Oda se torneia aí, bota esse caralho aqui Aqui na cidade, na cidade, na cidade Os moleque aqui da alta de ratinho e de pistola Vai de latim, de latim com meiota Vem de latim, de latim com meiota Vai de latim, de latim com meiota Vem de latim, de latim com meiota Esse é o passinho que toda novinha gosta De lançar na mão, a cintura tá pistola De fuzil pro alto, vai embraçando, vai embraçando Aqui na cidade, na cidade, na cidade Vamos assim com boca, vamos na cidade alta Vamos na Kelso, assim Olha, nome boicosa, pelo amor de Deus Solta alta, demorou Aqui na cidade, na cidade alta, cheio de fogo na buceta Vou deixar logo ela inchada Safada, safada Vou te chamar no cantinho, no cantinho, no cantinho Safada, safada Aqui na cidade, nasci na cidade Na Brasil ou na vermelha Esse é esses caras da aula Esse é esses caras da aula Fala, alô de um setor que é Mas sabe trabalhar, né mano? No mundo, que os menor tão maquinado Então peita pra tu ver Porque o moleque é revoltado Estreta velha não se mete Linha amarela nem fala Abraço para tudo Quando o nosso ponte passar O ponte é preparado A caixa é três e para a volta É o terror da zona azul Subindo a perimetral O 5-7, poracão O 5-7, poracão O amor na cara da maçanese O 5-7, poracão O 5-7, poracão O amor na cara da maçanese Aqui na cidade alta, nasci na cidade alta Vem, 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 Olha novinha, olha novinha, olha novinha, olha novinha Hoje eu vou fazer o amor gostoso Putaria, 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 putaria Eu vou te empurrar, puxar, puxar, puxar Tu vai sentar na minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça Tenta que eu vou te empurrar, puxar, 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 puxar O que que eu gosto? Gostoso Se você me quer, eu te quero Se você me quer, eu te quero Tu quer quem ? Tu quer quem ? Tu quer quem ? Tu quer ferir 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 ? Eu quero que my God Aqui na cidade Souộtx em собирar above Cheguei na cidade alta Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei na cidade alta e vi um bom de rimbo Quem tava de AK era o bom de um mata Rindo, rindo, atoa pra caralho Eu falo sem gracinha, tava o mano da ronda Com o tubo laranjinha, laranjinha tava puto Tocando homemota, depois veio o NP Um babão e um DJ, não esqueça o MM Olha, vai pras novinha, chamar o garatão Tia, R é outra pinha, eu vou te dar um papo Pode vir aqui, só nós, vem o mano xereca Tu é o mano los, depois eu mando a lã Botão naquele pique, depois vem o jojão Depois eu mando escrita, carica ligado Vamos, puta que pariu Esse é o bonde da alta que tá parando a Brasil Se tu não traça a pênis, tudo é que eu vou te falar Atene a respeitar, é a patrilha do torrado Aqui na cidade, na cidade, na cidade Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da tua mulher descobrir Oda se torneia aí, bota esse caralho aqui Aqui na cidade, na cidade, na cidade Os moleque aqui da alta de radinha e de pistola Vai de ladinho, de ladinho com meiota Vem de ladinho, de ladinho com meiota Vai de ladinho, de ladinho com meiota Vem de ladinho, de ladinho com meiota Esse é o passinho que toda novinha gosta De lançar na mão a cintura da pistola De fuzil pro alto, vai embraçando, vai embraçando Aqui na cidade, na cidade, na cidade Caralho, eu não tenho vídeo Caralho, eu não tenho vídeo Olha isso, é só na cidade Olha que assim Opa Ei, talai-alaiá Ei, talai-alaiá É, talai-alaiá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou da alta, demorou Oh, 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 oh Ah, aqui na cidade, nasci na cidade Cheio de fogo na buceta, vou deixar logo ela inchada Safada, safada Vou te chamar no cantinho, no cantinho, no cantinho Safada, safada Ah, aqui na cidade, nasci na cidade Na Brasil ou na vermelha, esse é esse cara da aula Esse é esse cara da aula Fala, alô de um 5, 7, lembrei do ponte da aula Vai na pista, ganha o mundo, que os menor tão maquinado Então peita pra tu ver, porque o moleque é revoltado Estreta velha não se mete, linha amarela nem fala Abraço para tudo, quando o nosso ponte passar O ponte é preparado, a casa é 3 e paraval É o terror da zona azul, subindo a perimeral 1, 5, 7, foratão 2, 5, 7, foratão 2, 5, 7, foratão 4, 5, 7, foratão Aqui na cidade, nasci na cidade Vem, vem, vem mamar Vem, 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 vem Vem, vem